No Rio de Janeiro, o Dia do Trabalhador teve samba, bate-papo e solidariedade a quem está na linha de frente do combate ao coronavírus. A repórter Viviane Nascimento acompanhou. A comemoração começou ainda na noite de ontem com o debate centrado nas trabalhadoras. Reuniu representantes de diferentes sindicatos e movimentos sociais para discutir os desafios e caminhos propostos pelas mulheres para a saída da crise. Foi muito bom estar com esse público, com as nossas guerreiras, discutindo o trabalho neste Dia Nacional das Mulheres, em homenagem a Jerônima Mesquita, grande líder feminista, sufragista, fundadora do movimento Madeirante. Para mim foi uma grande honra estar com todas as companheiras e debater os desafios na assistência pública, na política social, no acesso ao auxílio emergencial, defendendo a vida de todas as mulheres, o direito à saúde, educação, com aplausos às trabalhadoras, trabalhadoras da área de saúde, que eles tenham condições de trabalho, condições de trabalho que garantam a sua própria saúde física e mental, que cuidemos dos cuidadores. Uma ferramenta nova, o momento que a gente pôde falar sobre todos os temas, os temas atuais, a gente falou sobre educação, a gente falou sobre saúde, a gente falou principalmente da mulher, e a gente trazer o tema da mulher, o tema da violência doméstica, o que as mulheres hoje passam, como essa crise sanitária está atingindo a todas as mulheres, principalmente as mulheres pobres, as mulheres negras. Então é importante esse debate, é importante essa ferramenta nova que hoje está sendo criada nesse momento de isolamento físico. A possibilidade de usar as plataformas virtuais para manter a proximidade com as trabalhadoras e promover o diálogo entusiasmou as participantes. Com a live nós falamos para fora, é uma tendência sairmos dessa bolha e falarmos que as pessoas que nos assistem vão se identificar, nós estamos nos mostrando que somos pessoas comuns, somos mulheres trabalhadoras, que temos todas as dificuldades, para quem pôde ter oportunidade de ouvir, havia um cachorrinho lá latindo o tempo inteiro, é a vida do ser humano, nós estamos lidando com vidas, são pessoas vivas, a CUT, quem é a CUT? A CUT são mulheres, são homens, pessoas que trabalham para sobreviver, como todos, são pessoas trabalhadoras. Nesse momento tão dramático que estamos passando, é super importante a gente poder conversar, trocar ideias, e se apoiar uma nas outras, criar rede de solidariedade, porque do governo Bolsonaro a gente não pode esperar nada. É sempre bom a gente se unir com outras mulheres para poder ventilar aí novas ideias e se apropriar desses novos meios de comunicação em tempos de isolamento social. É sempre muito importante a gente discutir e pensar juntas maneiras de salvar cada vez mais mulheres, principalmente aquelas mulheres negras, pobres, de periferia, LBT's, que estão aí no fronte das lutas e que são as primeiras a caírem quando o governo resolve matar o povo. É sempre muito importante também a participação de todas e todos, para que a gente possa enriquecer o nosso debate cada vez mais e dar um caldo cada vez melhor para a nossa discussão. Na manhã de hoje, a celebração dos trabalhadores contou com a diversidade das categorias representadas. Mensagens de apoio a todos e todas que seguem na frente de combate ao coronavírus e àqueles e aquelas que continuam com suas atividades profissionais para garantir que o conjunto da sociedade se mantenha em casa. Com vibração muito maior, seremos sempre saudáveis e belos, vamos usar a telepatia. Artistas, representantes de movimentos sociais e de partidos políticos falaram da necessidade de valorização dos trabalhadores neste momento. As apresentações musicais animaram a conversa. Entre os destaques, o sambista Dudu Nobre apresentou alguns de seus sucessos. Na avaliação do presidente da CUT Rio, Sandro César, esse foi um primeiro de maio diferente, mas marcado pela solidariedade. É diferente porque comemoramos eles através das redes sociais, fazendo live com os sindicatos filiados à CUT e com a participação de muita gente da cultura, muita gente boa da cultura. Gente que cantou, fez apresentações e fez algumas falas que ajudaram a superar esse momento tão complicado e tão difícil para todos nós. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.